O fato aconteceu em junho deste ano. Moacir Moura dirigia um veículo pela avenida Miguel Rosa, quando atingiu violentamente o carro em que se encontravam as três vítimas. Moacir estava em estado de embriaguez e dirigia a aproximadamente 100 km por hora, além de ter desobedecido o sinal vermelho no momento da colisão. O promotor de justiça, Obiraci Rocha, que assina a denúncia, ressaltou ainda que Moacir Moura empreendeu fuga do local sem emprestar ou solicitar socorro para as vítimas, mesmo em situação em que não havia risco à sua integridade física. Para o Ministério Público, Moacir agiu com dolo eventual, duplo homicídio e lesão corporal grave, além de evasão do local do acidente. Com isso, há a possibilidade dele ser julgado em júri popular. Nós entendemos que, na verdade, ele agiu dolosamente em razão de desenvolver uma velocidade extremamente incompatível com a via que ele estava dirigindo o veículo dentro da cidade, no setor urbano da cidade, totalmente alcoolizado, como bem demonstra a perícia. Enfim, não prestou socorro às vítimas quando podia fazê-lo, sem nenhum problema para a sua integridade física. Ele, na verdade, é bom que se diga, ele agiu totalmente deixando que o resultado, que ele tinha ciência de que poderia ocorrer e ele pudesse ocorrer. Então, ele tinha ciência do resultado por ele produzido e, quando isso ocorre, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que há um dolo eventual. E é dentro dessa linha, dessa corrente que nós estamos trabalhando. E foi assim que o Ministério Público denunciou o autor desse fato delituoso à justiça. Ele, portanto, além disso, o Ministério Público pediu a sua prisão preventiva. Porque eu acho e entendo que a sua ação, ela causou a inquietação no meio da sociedade terezinense. E a forma de realinhar, de reequilibrar essa paz social é exatamente mantê-lo custodiado. E a forma de realinhar, de reequilibrar essa paz social é a paz.